Você vai ver agora imagens inéditas da devastação provocada pelo furacão Irma. Os nossos repórteres chegaram ao sul da Flórida em locais que eram pontos turísticos e hoje estão abandonados. É a região mais atingida. 90% das casas foram danificadas. Falta água e os moradores não conseguem comida. O acesso às ilhas do sul da Flórida, região mais afetada pelo Irma, está sendo controlado. Há um bloqueio um pouquinho mais à frente aqui da polícia. A gente vai tentar passar agora por esse bloqueio para poder chegar na região afetada pelo furacão. Conseguimos passar por esses dois bloqueios e a partir de agora a gente entra na região mais ao sul das ilhas. Assim que chegamos, vimos paisagens totalmente destruídas. Duas horas da tarde, centro de Key West. Esse lugar, a essa hora, estaria tomado por turistas e por moradores. E o que a gente encontra agora é uma cidade completamente vazia. A sensação que nós temos é que estamos diante de uma cidade abandonada. Muitos moradores foram embora assim que Key West entrou na rota do furacão Irma. E em meio a esse vazio todo, o que a gente mais vê é lixo espalhado pela cidade. E os problemas não acabam. Quem ficou sofre esperando por ajuda. Nós estamos no estacionamento de uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos. Mas não há mais água e não há mais comida para se vender. O único jeito é trazer esses alimentos de fora. E é o que vai acontecer agora. Só que a forma mais rápida de trazer comida para cá é de helicóptero. Essas pessoas todas aqui são moradoras locais que já estão posicionadas aqui nesse estacionamento, em fila, aguardando a chegada de comida. A polícia já isolou também uma área aqui em frente, que é onde o helicóptero vai pousar dentro de alguns instantes. Ele pousa ali no centro, trazendo principalmente água para essas pessoas. Esta mulher reclama da demora na chegada de mantimentos. A medida que avançamos, vemos um cenário mais assustador. Os ventos de mais de 200 quilômetros por hora viraram vários barcos e deixaram casas devastadas. Linda e o marido foram os primeiros a voltar para a pequena Summerland Key. Eles encontraram tudo revirado, mas sabem que o bem mais valioso, o furacão, não levou. Nosso depósito foi destruído. Perdemos nossos carros, mas temos nossas vidas, diz. Nós temos nossas vidas, isso é tudo que importa.